Ó, tinha que ir lá embaixo buscar as coisas na portaria pra mostrar pra vocês. Olha essa chuva. Não dá pra ver do outro lado da rodovia ali, ó. Nada. Ó. Isso é chuva. Eu só consigo ver o que tá aqui perto. Saiu do condomínio ali, ó. Maluco. Como é que eu vou lá embaixo pegar as coisas pra gravar? Ó. Mas hoje eu vou mostrar esse outro panetone aqui, ó. No vídeo anterior eu abri o de chocolate, né? Agora é o Itimalia de fruto. Não consigo falar esse nome sério. É o Itimalia de frutinha agora. Vamos abrir pra ver se é bom. Ó, esse é o panetone por dentro. É, o de chocolate tinha mais pontos de chocolate. Esse tem poucas frutas. Eu não sei se é porque o de chocolate ficava mais visível. Mas, ó, tem uns frutinhas e tal, mas tá mais aqui assim, ó, nessa parte. Que é a parte de um lado aqui, ó. Esse é gostoso, né? Ó, esse aqui é o panetone. Pedacinho dele. Ó, agora dá pra ver melhor, né? Tem pouca fruta. Na verdade, aqui a fruta é mais da cor do panetone, ó. Vamos ver se é gostoso? Vamos pegar um pedacinho aqui que tem a fruta. Vamos ver. Tá bom. O mesmo gosto de chocolate aqui, a diferença é que tem... Ele é um pouquinho mais doce porque as frutas são mais doces. Tá bom. Vale o R$6,90. Pode comprar. Ele custou R$6,90 a produção. A produção falou só vale R$6,90? Não, vale mais. Mas eu tô falando que vale o valor pago por ele. Vale mais do que isso, inclusive. É gostoso. Olá, eu sou o Miri Wonka, começando mais um vídeo. E agora sim, parou de chover e dá pra pegar as coisas lá embaixo. Vou buscar. Ó, estamos aqui no primeiro ano já de 2022. Parou a chuva, agora dá pra ir lá embaixo buscar as coisas que precisa buscar. Primeiro ano eu falei? Primeiro dia de 2022. Eu falei primeiro ano? Foi o que você entendeu? Não sei. Às vezes o que você entendeu não foi o que eu falei. Vamos ver, editor, o que eu falei? Primeiro ano já de 2022. Tô indo lá na portaria. Mas até aqui, enfim, parou de chover. Agora tá um céu azul. Mas durante o dia 31 choveu o dia inteiro. E não é chuvinha pouca não. Foi bastante tempestade mesmo. Choveu bastante. Só a noite que deu uma trégua. Pelo menos na hora dos fogos de artifício não tava chovendo. Mas nem teve tanto também. Ainda bem, né? Porque teve poucos que estoura pra assustar os bichinhos. E aí parou de chover. Deu pra encontrar com as pessoas. Dar um feliz ano novo. E voltar pra casa. Hoje já tá mais tranquilo. Nem garuou. Mas tá tudo molhado ainda. Tem vários pacotes que eu tô indo buscar lá. E vou mostrar pra vocês todos. Tem coisa pro carro. Tem coisa pra casa. E tem inclusive uma coisa que eu queria faz tempo comprar. A produção também. Que é uma coisa de uso pessoal. Vamos ver se realmente é como falam que é. Olha o tanto de coisa aqui, ó. Ainda tem coisa que não chegou. Também porque eu comprei bem perto do ano novo. Então eu comprei, sei lá, dia 28, 27. E aí tem coisa que vai chegar tipo segunda-feira. Segunda que dia? Três, né? Segunda-feira dia três. Chega ainda algumas coisas. E aí eu não sei se vai dar tempo de mostrar pra esse vídeo. Ainda se eu já vou ter finalizado ele ou não. Mas é que vai chegar. É só uma mudança que eu fiz numa rotina de compras. Que eu fazia compras num lugar e agora eu tô comprando em outro. E eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui tem algumas coisinhas que eu queria provar. Como eu falei. Pra ver se é bom mesmo. Levar pra casa e abrir tudo pra vocês verem. Agora se eu já tô aqui em casa. E já tô com os pacotes aqui na mesa. Ó, tem isso aqui. Isso aqui eu acho que é o que a produção queria provar. Você quer abrir esse primeiro? Eu acho que é. Não sei se é o que você tá esperando que seja, tá? Porque eu não sei qual pacote é o que. Mas eu vou abrir isso aqui. Ah, é isso aqui. É, ó. Isso aqui é uma coisa que faz tempo... Ó, parece que é bom, viu? Faz tempo que eu e a produção tá querendo um desses. Que é o quê? Sabe aqueles chinelos ultra macios? Que o pessoal fala que é chinelo nuvem. Pois é. Compramos. O anúncio diz que é o original. E aqui tá escrito Fly Fit Nuvem mesmo. Será que é original? Ó, vem numa sacolinha daorinha. Tem até um negocinho aqui, um ziplock pra abrir. Vamos ver. Ó. É leve, é bem leve. E tem etiquetinha aqui, ó. Fly Fit Nuvem, ortopédico, tem cadastro na Anvisa e tudo mais. Então parece ser o original. Nossa, é muito leve. Realmente é um pedaço de nuvem. É tipo croque, né? Não é bonito, mas pra usar em casa deve ser bem confortável. É bem macio, produção. Ó. Deixa eu ver se me serve. É bem macio. Põe no seu pé. Espero que sirva, porque a produção tava em dúvida do tamanho. Mas, ó, é bem maleável. Serviu? Serviu ou não? Ficou bem justo. Ficou bem justo? Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar no pé da produção que o meu pé é horrível. E o pezinho da produção tem até site já, né? Tem um site. Tem, lembra que a gente achou um site com várias fotos do pé da produção. Pera aí. Ó, como é que ficou? Ficou bem em cima, porque eles não têm o meio termo. Esse daqui, ele é 36, 37. E o outro era 38, 39. Eu calço tipo o 37. Pra mim o ideal ia ser o 37, 38, mas não existe. Então o novo ia ser esse, que tá bem justo. Em cima, né? Ou ia ser aquele 38, 39. Mas eu acho que ia ficar muito grandão. Mas tá bom, porque é pra usar só em casa mesmo. Tá macio? É. Tá? É bem macio. Tem outra coisa também, é que eu tenho dificuldade em usar esse tipo de chinelo. Como é que é o nome? Sei lá, de enfiar o pé. Não, de enfiar o pé. Slide, não é isso que fala isso? Acho que é slide, porque o meu pé, ele é muito fino. Então geralmente ele passa, sabe? Você fica com os dedos pra fora assim, segurando aqui, que nem uma garra. Não fica de um jeito confortável pra andar. Mas esse daqui, ele tem essa borda. É, uma borda. Então o seu pé encaixa, sabe? Não fica passando pra frente. Apesar de aqui ser bem largo, não fica passando. Então é bom. Eu gostei que aqui não tem tecido, né? Ele é todo realmente borracha. Sei lá que material é esse, mas não tem tecido aqui. Porque quando tem um tecidinho aqui em cima, geralmente dá chulé. Enfim, ele encaixa melhor no pé, pra quem tem o pé magrinho, sabe? Que geralmente não fica certo. Gostou? Gostei. Tá aprovado? Aproveit. Pode usar em casa assim, né? Porque ele é bem feinho. Você acha ele feio? Eu não acho feio não. Se bem que eu não sou uma pessoa muito estética, né? Mas eu acho ok. Ó o meu aqui, ó. Abre o meu aí. O preto, pelo menos, ele é mais neutro, né? Mas tem gente que gosta mais do colorido do que o preto. Mas os coloridos são ainda mais feios. Quando a pessoa não é fora da curva, é que a gente é fora da curva. Tem que ser todo preto, não sei o que, das trevas. Também que você pegou. O meu é um número maior, exatamente pra não ficar tão justo que nem o seu. Você pegou 44, 45? É. Que na verdade é 42, 43. Ah é, ele vem marcado a mais, né? É, vem marcado o número a mais porque não é número do Brasil. Porque é europeu, né? É, um negócio assim, né? Ah tá. Calma. Então o meu deve estar marcado tipo 40, né? Não sei, né? Não, tá 38, 39, que seria o que no Brasil eu achei que ficaria muito grande pra mim, né? No Brasil esse seria o 36, 37. Deixa eu ver, Ami. Ó, que tamanho desse chinelo. Deixa eu ver se é confortável mesmo. Nossa, que gostoso. Gente, ó, ficou o tamanho certinho aqui atrás, ó. Tá vendo, ó? Tem que comprar um número maior mesmo. Ah, mas o 39 ia ficar demais. Nossa. É, eu calço 37. Aí quando eu quero que fique um pouco mais folgado pra ficar mais confortável, tipo os meus sapatos esportivos, aí eu compro 38. Tênis que eu uso pra ir na academia ou pra fazer trilho, eu comprei 38 pra ficar bem folgadinho e confortável. Só que não tinha tipo 37, 38, era 38, 39. É, mas é gostoso. Deixa eu fazer uma caminhada aqui pelo corredor. Deixa eu acender a luz aqui, senão vai ficar muito escuro. Apesar que vocês não vão ver meu pé. Mas ó, deixa eu ver a caminha na passarela. Gostoso. Nossa. Confortável, realmente é bem macio, viu? Parece que eu tô pisando realmente numa nuvem. Gostoso, gostei. Você deixa ele pra usar só dentro de casa, né? Se você sair, deixa ele na porta, quando voltar, já tá ali e aí não suja a casa com um tênis de pistapazos de fora. É, então. Eu geralmente eu faço isso, ó, quer ver? Eu deixo meu tênis ali fora, ó. Tá vendo? Eu não entro com meu tênis em casa, eu deixo de fora. E geralmente dentro de casa eu fico de meia, eu fico descalço, agora eu tenho esse chinelo aqui pra usar, ó, caminhando confortavelmente, você tá maluco, gostei. Gostoso. Então, primeira compra aprovada. E eu protelei pra comprar esse chinelinho aqui, porque eu tava com medo de comprar algum e chegar duro. Aí eu falei, ó, deixa eu achar um que, né, realmente deve ser bom. Esse aqui tinha vários comentários do pessoal falando que realmente era bom, macio, não sei o quê, e tá aprovado. Esse aqui realmente é o chinelo nuvem. Conforme tá escrito aqui, ó, pela marca dele, é da Ortopower. Sandália Ortopédica FlyFit Nuvem. Então, esse aqui, por ter até cadastro na Anvisa, realmente deve ser o original, né? Mas se bem que pode fazer tudo isso falso, mas... Eu acho que é original, tem nota fiscal, tudo, então tá tranquilo. Ó, a nota tá aqui, ó. É, o que importa é ser macio. Pra mim, o que importa é ser macio, não é a marca. Então, tá tranquilo porque tá macio. Tem mais coisinha aqui, isso aqui é só uma... O que eu queria mostrar é o meu chinelo, eu acho. Isso aqui é só, é, isso aqui é só uma peliculazinha do meu reloginho, porque eu tô usando esse reloginho aqui. Aí esse reloginho tem essa capinha que eu já mostrei antes, que é pra proteger de riscos, né, e bater. Mas isso aqui, geralmente, é quando você vai fazer algum esporte radical, vai na academia e tal, aí você protege. Ele é tão bonitinho, aí, por exemplo, se eu for num evento social e tal, que eu sei que não vai arranhar, né, mas tem que ter aquele cuidado. Então, eu posso não usar mais essa... Como é que fala? Isso aqui? Case. Esse case, e posso usar a película. Então, eu vou pôr a película, e aí eu posso usar sem o case, que não vai ralar. Mas é muito mais bonitinho o reloginho sem nada, ó. A diferença, olha assim, tá vendo? Bonito, brilha e tal. E aí, com o case... Peraí, pôr do lado certo, né? Fica muito maior, ó. Tá vendo? É, ele aumenta um pouco, e aí, por exemplo, se eu vou num evento social, que eu sei que eu não vou arranhar o relógio, mas é bom ter um cuidado, eu fico só com a película, que é essa daqui. O que mais tem aqui? Ah! É, lógico que a produção que vai colocar, porque eu deixo com bolha e tudo. Ó, isso aqui, eu vou ter que carregar pra testar. Mas, é uma coisa que acho que vai ajudar a gente nas fotos. Principalmente na frente do espelho. Porque, a gente tem o espelhão ali da sapateira, que fica na frente da porta, né? Mas a iluminação que tem em cima lá, é um mini abajur, e a luz é âmbar, né? Não é nem amarela e nem branca, ela é âmbar. E aí, não fica bom nas fotos, e a luz é pequenininha também, é fraquinha. E agora eu comprei isso aqui, ó, é pesado até. Que é uma luz de emergência. Por quê? Isso aqui você vai carregar, certo? Aí vai encher a bateria, não precisa ficar ligado na energia depois, né? Aí quando você for fazer uma foto, você põe aqui, ó, no on. E aí você põe ali em cima, assim, e da sapateira, e consegue se iluminar pra fazer uma foto no espelho, entendeu? E aí você não precisa de ligar um negócio na tomada e tudo mais, e aí você consegue usar ali tranquilamente pra fazer uma foto. Tem que carregar, porque aqui a bateria tá fraca, né? Mas tem que deixar carregando, porque ela tem só isso aqui, ó, uma tomadinha pra carregar. Isso aqui, na verdade, é uma luz de emergência, por quê? Aí você deixa ligado na tomada, você acaba a energia na sua casa, isso aqui automaticamente vai ligar. E aí você não fica no escuro. Também é útil pra isso, né? Vai que um dia... Mas agora a ideia inicial disso aqui é pra usar pra fazer fotos. Ó, vem até com adesivinha aqui, ó, pra você ver como é de emergência, que você cola aqui em cima. Aí quando acende escreve saída, se bem que... É, dá pra ler o saída, não sei se na câmera dá pra ler. Mas aqui ao vivo dá pra ler. É pra isso, na verdade, ó, tá vendo? É, pra acampar é bom que você põe... Tá montando a barraca, né? Aí você põe no chão assim e tal, você acende, você monta tudo. Aí depois você dá um jeitinho de pôr em cima assim, ó, né? Pra iluminar. É útil pra isso. Custou, tipo, 14 reais isso aqui. Vamos ver se vai ter iluminação o suficiente pra iluminar ali pra fazer uma foto. A duração da bateria, ó, o pessoal tava falando lá que dá até 5 horas. Tem que deixar aqui, ó. Aqui fala pra deixar carregando por... A carga completa por 48 horas. Então eu vou ter que esperar 2 dias pra testar. Mas fala que a iluminação dura até umas 5 horas. O pessoal falando em teste lá. Aqui está escrito, ó, 6 horas de autonomia. Está escrito aqui. Então, em tese, ela deveria ficar acesa 6 horas depois de carregada. Aqui em casa a gente vai usar, tipo, meia hora pra fazer umas fotos e tal. Né? Vamos ver, vou pôr pra carregar. Tem esse último pacote aqui que é um negócio pro carro, na verdade. Deixa eu abrir aqui com cuidado que pode rasgar. Pera aí. Eu vou ter que, inclusive, testar lá no carro. Isso aqui não vai dar pra testar em casa. Olha, é isso aqui. Isso é o quê? Uma capa protetora para bancos do carro. Ó. Isso aqui, por exemplo, é do banco da frente ou de trás. Parece um avental, né? Você põe assim, ó. Parece um avental. Também dá pra usar como avental, ó. Se quiser usar assim como avental, você pode usar também. Mas ele é pra proteger o banco do carro quando você senta suado ou molhado, sabe? Como a gente vai fazer uma viagem para o litoral, e aí é quando a gente voltar da praia cheia de areia e carrupa úmida e tal. Você põe isso aqui no banco do carro e senta em cima. É impermeável. Aí depois é só tirar, passar um pano molhado assim, pra secar, secar rapidinho. E aí o banco do carro fica limpinho. Ó, aqui ó. Por trás e pela frente. Aí eu comprei dois, né? Um pra cada banco da frente. O outro pro banco do passageiro, né? Do motorista passageiro. E esse aqui é pro banco de trás. Pra saber se funciona mesmo, aí só colocando lá no carro, né? Pra ver se vai encaixar. Aí eu comprei um que no anúncio diz que serve pro modelo do meu carro, né? Pro tamanho do banco. Mas pra ver se vai manter o carro limpo mesmo, só testando na hora. A gente vai testar. Esse aqui também falaram que não esquenta. Realmente, ó, você põe a mão assim, parece que não esquenta esse lado. Esquenta a parte de trás. Mas aqui, a parte de cima, realmente parece que não esquenta. Vamos ver se vai ser impermeável mesmo. Eu espero que sim, porque senão vai ficar úmido o banco do carro, depois ficar fedendo, né? Já viu. Vou pra carregar a luzinha aqui então, né? Essa aqui. Deixar carregando aqui na tomada do banheiro, que é fácil de tirar. A gente não liga nada aqui. Agora eu vou deixar aqui, só aqui no máximo, carregando. Aí tem que deixar aqui, então, 48 horas, é isso? Tá escrito lá. Deixar aqui no cantinho. Aí fica de boa ali, ó. Pronto. Deixa ali carregando. Vou aproveitar e mostrar pra vocês outras gambiarras de iluminação que eu fiz nessa casa, que é quase uma automatização. Mas não é. Ó, a luz que eu falei que é âmbar. É aquela ali, ó, tá vendo? É um lustrinho que fica assim. E aí ele fica bem aqui, ó. Na frente do espelho, tá vendo? Aí quando a gente vai tirar foto nesse espelho aqui, a luz fica fraca. Porque, né, ó, você vai fazer assim e fica amarelo, tá vendo? Aí se você vai tirar uma foto do espelho assim, ó, não fica boa a iluminação. Então eu vou pôr essa luz aqui. E aí com essa luz aqui, ela vai emitir uma luz pra cá, que vai ajudar na foto nessa posição. Mas não é isso que eu queria mostrar agora. Eu queria mostrar agora isso aqui, ó. E eu coloquei aqui em cima, tá vendo aqui no guarda-roupa, ó. Pera aí, tem que apagar a luz aqui, porque senão não funciona. Tem que deixar escuro aqui o quarto. Ó, aqui acho que já funciona. A câmera vai ficar com a imagem ruim até eu ligar isso aqui, ó. Vamos ver. Aí, ó. Viu? Eu coloquei uma luz de presença aqui no quarto, ó. Tá vendo? Agora ficou iluminado. O que que essa luz faz? Ela é carregada aqui por... O que ela faz não, né? O que ela faz é ela ilumina. Mas como que ela funciona? Ela é a bateria também, ó. Tá vendo? A bateriazinha. Dá pra colar na parede também com isso aqui. Isso aqui é um negócio de metal, que você cola ele na parede, aí você gruda os dois. E ela tem liga e desliga e automático. Quando ela tá no automático, se você passa na frente, no escuro só, ela acende. Se tiver iluminado, ela não acende. Isso ajuda a economizar a bateria. E aí isso é útil pra noite. Você quer ir levantar, ir no banheiro tomar água. Você não quer acender a luz do quarto, né? Pra não incomodar quem tá dormindo. E também pra não fazer assim, ó, sabe? Aí você só levanta da cama. Aí na hora que você levanta da cama aqui, ó. Por exemplo, vamos simular. Tô aqui deitado. Aí, ah, quero tomar água. Aí até aqui, ó. Na hora que eu chego aqui, eu já entro no campo de presença dela ali. Ela já acende. Agora não vai acender porque a luz tá ligada, ó. Ela não funciona, tá vendo? Se tiver no escuro, na hora que eu chego aqui, a minha cabeça já entra na área de sensor dela. Ela já acende e ilumina só esse lado aqui da parede. E aí eu consigo ver o caminho sem chutar a quina da cama. E consigo andar tranquilamente aqui, ó. Eu fiz algo parecido também aqui no banheiro. Eu não sei se vai funcionar agora. Provavelmente não só à noite, né? Porque aqui não tem como fechar a janela. Mas aqui no banheiro, ó. Quando eu tô aqui à noite, por exemplo, eu não quero acender a luz. E aí tá de noite aqui e não tá aceso. Tem aqui atrás das plantas, ó. Uma luzinha de sensor também. Tá vendo? Essa aqui também é grudada na parede. Ó. E aí quando tá no escuro, você passa na frente aqui do sensor. Ele acende, né? Aqui não vai acender porque também tá de dia. Então não funciona. É só à noite mesmo. Aí eu colo aqui, ó. Dois imãzinhos. E deixo ali. Aí quando alguém entra no banheiro. E pra não ficar assim, ó. Pra acender a luz e tal. Você só entra no banheiro. A luz à noite já acende. Enquanto você tá aqui no banheiro. Ela percebe que tem movimento. Ela fica acesa. Uma luz de presença. Essa compridinha aqui do banheiro. São duas. Eu paguei acho que 30 reais no AliExpress. Essa outra aqui do quarto que é redondinha. Eu comprei no Mercado Livre. Eu paguei 20 e poucos reais também. E eu pus uma dessas aqui. Igual do banheiro. Aqui na cozinha também. Aqui, ó. Agora essa plantinha tá na frente. Porque a gente pôs a árvore de Natal no lugar da planta. Mas normalmente essa planta não fica aqui. Ah, eu deixei uma aqui também. Por quê? Você acorda lá no quarto à noite. Aquela do quarto acende. Ilumina o seu caminho, né? E aí quando você chega aqui no corredor. Dá pra enxergar alguma coisa. Porque aqui não é tão escuro. Aí quando você chega aqui na cozinha. Nesse ponto aqui da sala. Pé do espelho. A da cozinha já acende lá. E aí já ilumina um pouco a cozinha. Pra você chegar aqui. E tomar água de boa. Sem precisar acender as luzes da casa. E acende só essas que são a bateria. Funciona. Eu comprei pensando nessa ideia. E aí já faz, sei lá. Bastante tempo que a gente tá usando isso. É, eu comprei pouco depois que a gente mudou pra cá. Funciona bem. E é uma forma barata de você ter uma iluminação noturna. É, melhor do que aquelas que você precisa acender, né? Essa de presença é melhor. Lembrando que eu coloquei todas em ambiente alto assim. Por exemplo, ali tá em cima. Lá também tá em cima. Porque se o gato passar, ela não acende. Porque o gato passa no chão. Então não ativa o sensor. Então só quando você estiver em pé mesmo. Que ela acende. É importante não pôr no chão por causa disso. Eu pensei em colocar, tipo, no cantinho, no rodapé, assim. Mas aí eu pensei, a noite inteira o gato passando aqui vai acender. Então é melhor não. Ó, nesse corte aqui já se passaram mais de 48 horas. Que eu deixei carregando a luzinha. Já tá carregada. Ó, vou ligar aqui. Provavelmente vai dar só uma pouca iluminada. Porque a câmera compensa a iluminação, né? Então, ó. Já tá aqui, ó. Desligado. Mínimo. E máximo. Desligado. E eu pensei em colocar aqui, ó. Nesse tripézinho assim. Porque aí eu vou pôr lá em cima do guarda-roupa, né? E ele vai ficar reto. Com isso aqui eu posso, por exemplo, fazer assim, ó. Soltar aqui um pouquinho. E pôr pra baixo, assim, ó. E aí ele vai ficar em cima do guarda-roupa, assim. Iluminando pra baixo. E eu na frente do espelho pra tirar a foto. Vou colocar lá a posição pra vocês verem como é que vai ficar. Ó, aqui tá eu no espelho. E aqui em cima é onde isso aqui vai ficar. Então ficaria, tipo, assim, ó. Tá vendo? Se eu colocar só assim. Mesmo sem o tripézinho, ele ia ficar reto. Então eu não ia iluminar, por exemplo, daqui pra baixo. Ia pegar mais a parte do rosto. Então com isso aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Vou tentar fazer com uma mão só aqui. Já deixei um pouquinho solto aqui, ó. Pronto, ó. Abaixa assim. Tá vendo que ele ficou inclinadinho pra baixo, ó. E aí é só ligar aqui, ó. Pronto. Põe no máximo aqui. É bem fortinho. E já tirou toda a iluminação amarela, tá vendo? Aí se eu for tirar uma foto aqui assim, ó. Fica bem iluminado. Ó a diferença que dá, ó. Aqui é com a luz. Vou desligar aqui pra vocês verem a diferença que dá. Olha isso, a diferença. Ó, vou pôr no mínimo. Esse é o mínimo. Fica bem melhor pra tirar uma foto aqui, tá vendo? Bem mais iluminado. Desligado. Agora vou colocar no máximo. Ó a diferença que dá. Mesmo se eu colocar só aqui em cima do guarda-roupa, ó. Sem o tripé. Já dá uma boa diferença. Mas você vê que a perna fica um pouco mais escura. Então no tripézinho ilumina melhor. Deixa eu pôr de volta aqui. Pronto. Ó, coloquei aqui de volta no tripézinho. Fica iluminar pra baixo. E já ilumina mais as pernas. Dá pouca diferença, né? Na perna aqui. Mas na parte aqui do corpo geral. Acaba ficando melhor a iluminação. Então aparentemente vai dar certo o funcionamento disso aqui do jeito que eu queria. Vou desligar pra não gastar a bateria. Apesar que fala na caixa que dura seis horas, né? Aí alguém vai comentar. Ah, mas por que você não coloca uma ring light ali? Que fica mais fácil, né? Pra poder iluminar. Mas a ideia é exatamente ter algo ali que não precise ficar na tomada. E que a bateria dore bastante. E que não custe o olho da cara. Porque é só pra tirar algumas fotos de vez em nunca. Então eu não preciso de nada muito profissional. E também se fosse pra ligar na tomada. Eu já tenho luzes que eu poderia colocar lá. Pra poder usar ligado na tomada. Que é o que a gente fazia até então. Mas eu queria algo mais prático exatamente. Pra não precisar fazer essa ligação na tomada. Até porque a única tomada que tem ali. É do outro lado da parede. Então o fio tem que passar por cima do lugar da roupa. Descer pelo chão pra ligar do outro lado. E com aquilo lá. Eu só deixo carregado. A bateria dura aparentemente, né? Pelo que dizem. E aí é só usar aqui em cima mesmo de boa. Mas falta ainda testar as capas dos bancos do carro. Que eu não sei se vai servir. Agora porém tá de noite. Então não dá pra fazer isso agora. Porque eu teria que iluminar lá pra poder fazer o teste. Porque a garagem é escura. Então eu vou esperar ficar de dia. E aí provavelmente amanhã. Ou de manhã ou à tarde. Eu já faço esse teste com vocês. A gente vai testar então as capas do carro. Vamos lá. Tamo indo agora então. Não testar os negócios do carro ainda. Mas com a produção lá no shopping. Porque ela vai vacinar. Chegou o dia segundo ela da vacinação dela. Eu não sei mais quanto tempo tem que esperar depois da segunda dose. Porque tá tudo uma bagunça. Eles falaram que era não sei quantos meses. Aí diminuiu. Agora já pode vacinar. Depois foi diminuindo pra quatro meses. E na verdade eu mosquei. Aquele dia que você foi vacinar. Eu já podia ter vacinado. Mas eu achei que eu só poderia em fevereiro. Mas eu já podia já desde o Natal ter vacinado. Tá vendo? Já podia ter e não foi. Então vamos lá hoje. A produção vai vacinar. E na volta eu finalmente vou testar o negócio do carro. Chegamos aqui no shopping família. A produção tá ali ó. Olha o cabelo brilhante da produção. Você tá maluco. Vamos lá pra ela vacinar. Espero que seja rápido. Porque quando eu vim vocês viram a fila né. Quer dizer, vocês não viram a fila. Mas tinha uma fila. Agora eu acho que acabou de abrir. Então não vai ter tanta fila assim. Então vamos lá. Tô ansiosa a produção. Você perguntou pra mim. Eu espero que seja hoje mesmo. Espero que seja hoje mesmo. Vamos lá. Parece que tá vazio mesmo. Tem quase ninguém. Tem umas três pessoas só. Vai ser rapidinho pra produção fazer a vacinação. Bom, vocês viram aí que não tinha ninguém lá. Mas não tinha ninguém por um motivo. Tinha vacinação? Tinha. Mas só quem tinha tomado a Janssen. E a produção tomou a Coronavac. Então ela poderia ter ido qualquer outro dia. Menos hoje. A gente vai ter que voltar lá então amanhã ou depois. Provavelmente não vai aparecer nesse vídeo. Porque eu vou terminar ali antes. E agora então vamos testar a capa no carro aqui né. A capa de impermeabilidade do banco. Vamos testar. Vou ter que pôr a máscara aqui. Porque eu tô dentro do condomínio. E por enquanto ainda é regra. Mesmo nas áreas abertas aqui. Usar máscara. Então eu vou colocar aqui. Tá bom? Vou testar então a capa. Tá aqui no carro junto comigo. Vamos ver se vai caber certinho. Eu acho que vai. Mas né. Tem que testar. Coloquei vocês aqui no console do carro. Porque eu vou testar primeiro essa da frente aqui. Eu acho que essa é da frente né. É. Ó. Ela é bem simples na verdade. Você só coloca aqui ó. E aí. O importante é saber se ela é do tamanho do banco. E é ó. Tá ok. Eu tenho mais medo da de trás não ser. Mas essa aqui tá ok ó. Tem um negócio pra prender ali atrás também se quiser. Mas ó. Lá do banco da frente vai ficar assim então. Ó. Tá colocada aqui certinho. Tá vendo? Tem espaço aqui pra sentar. E afundar aqui a bunda. Que não vai ficar parte do banco aqui pra fora. Tá vendo? Sobrou um espaço. Então tá ok. Serviu. Outro banco é do mesmo tamanho. Então não tem problema né. Não precisa testar os dois. Ó. Essa aqui atrás. Tem um lugarzinho que prende aqui ó. Ficou grande isso aqui ó. Mas pelo menos é ajustável. Tá vendo? Aqui as presilinhas são ajustáveis. Aqui. E ajustável aqui ó. Então ficou ok. Então aprovada a capa do passageiro e motorista. Agora tem que testar essa aqui. No banco de trás. Aqui isso vai cobrir tudo. Veremos agora. Vamos ver né. Eu acho que vai dar certo. Mas tem que colocar né. Coloquei aqui no banco de trás. E ó. Serviu perfeitamente. Ficou ótimo aqui ó. Ó. Certinho. E também ficou certinho aqui ó. Tá vendo? Tem segurança aqui nos encostos. Pra não cair a capinha. Fica até o fim do banco. Tem os dois aqui. Esse aqui é interessante que ele tem o buraco aqui pros cintos. Tá vendo? Tem a furação pro cinto de segurança. Então até coloquei o cinto aqui ó. Pra você ver. Pra você ver como fica certinho. Ó. Os dois estão colocados. E o que eu achei mais interessante também. É que ele protege o banco de. Da frente por trás ó. Tá vendo? Ele dá uma volta no chão. Dá pra pessoa pôr o pé aqui no assoalho do carro ó. Vai até o assoalho. Dá pra encostar no assoalho o pé. Sem tirar aqui do banco. E sem tirar daqui. Ou seja, a pessoa encosta a perna molhada aqui ó. Protege o banco da frente também. Muito interessante. Até o meio aqui ó. Fica protegido. Tá vendo? Não tem como realmente molhar o banco. A não ser que pingar água aqui. No. Na furação dos cintos. Mas é muito específico né. Cair água ali. Porque a pessoa vai sentar aqui no meio ó. Quer ver? Deixa eu só ajustar a pontinha aqui. Que eu pôr de qualquer jeito. Vem que nem meu nariz né. Ó. Tá vendo? O banco tá bem protegido. A pessoa se ela sentar certinho no banco. Não tem por que molhar ali a furação dos cintos. Até porque a pessoa não vai entrar pingando água. Ela vai entrar úmida né. Então é só onde ela encosta mesmo. Que vai molhar. E aí isso aqui vai proteger perfeitamente. Gostei da aquisição. Funcionou. E parece que... Quer dizer, funcionou não né. Serviu. E parece que vai funcionar. Agora só testando depois na praia. Pra ver se vai funcionar perfeitamente. Mas aqui já tá... No primeiro ponto de vista aqui já tá aprovado ó. Agora é só tirar, dobrar de novo. E já deixar no capô do carro. Pra quando for usar já tá disponível pro carro. Gostei. Aprovado. De volta em casa então galera. Acho que é isso. Olha. Passei aqui já então. Pelo menos dois dias. Mais de dois dias né. Três dias eu vou usar esse chinelinho aqui ó. Aqui ó. Chinelinho. E posso dizer que realmente vale a pena o preço viu. Comprei do mais caro. Que dizia o original. Parece que realmente é. Porque é muito macio. Eu tiro ele pra andar em casa assim descalço. E por exemplo de manhã acorde aí esquece de puxar o chinelo. E realmente você vê uma completa diferença na sua caminhada. Realmente é muito macio. Tá aprovado. Se você se interessar pelo chinelo. Eu não vou deixar nem o link aqui embaixo. Porque eu paguei. Então não vou deixar link pro vendedor. Mas se você quiser comprar. Se interessa por esse chinelo. Olha. Pode comprar o original. Que é mais de cem reais o original. Mas vale muito a pena. Porque é muito gostoso realmente esse chinelo. Tá aprovado. Tá aprovado produção? Tá sim. Tá sim? É muito confortável. Tá vendo? A produção também achou muito confortável. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like. E eu acho que no próximo vídeo sai a coxinha fit. Que eu falei que ia fazer. Quer dizer. Eu não sei se pode chamar de fit. Mas sem glúten pelo menos é. Que é uma coxinha com a massa de grão de bico. A produção me deu uma ideia do que pôr junto nessa massa. Que eu acho que vai funcionar melhor do que eu imaginava. E acho que já sai no próximo vídeo. Eu já deixei ali o grão de bico de molho. Só não vai nesse vídeo. Porque já tá muito longo. Então no próximo vídeo. Venha conferir na nossa coxinha fitness. Que eu vou tentar fazer pela primeira vez na vida. Uma ideia que me veio na cabeça. Até o próximo vídeo. E tchau. Tô falando dessa coxinha já tem tempo.